E agora a nossa entrevista especial da semana. Eu conversei com o Alex Gasparetto, diretor-presidente da Gás Brasiliano Distribuidora S.A. Gasparetto teve a missão de liderar a empresa para proporcionar a melhor experiência a quase 30 mil clientes, conduzindo os negócios com eficiência, sustentabilidade e segurança. A empresa possui receitas anuais de aproximadamente 100 milhões de dólares e seus investimentos constantes na ampliação da infraestrutura de distribuição de gás canalizado levam o desenvolvimento e qualidade de vida para regiões do noroeste do estado de São Paulo. Durante seus 15 anos de trajetória no mercado de gás natural, ele desenvolveu trabalhos significativos em empresas no Brasil e no Uruguai, gerindo um portfólio de 21 participações em empresas de distribuição de gás natural nesses dois países, que somadas geram receitas anuais superiores a 2 bilhões e meio de dólares. Eu falei com ele sobre negociação, liderança, estratégia, finanças corporativas, governança, marketing e regulação econômica. Acompanhe em nossa entrevista especial desta quinta-feira. Olá, Alex. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para falar um pouquinho com o público do JA. Alex, queria começar para deixar todo mundo na mesma página. Explica para a gente a diferença entre gás natural, biogás, biometano e as outras variantes que possam haver aí. Oi, Carol. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. É um prazer estar aqui. E esse é um assunto que nos interessa muito, então é sempre um prazer falar sobre ele. Rapidamente, só para situar o pessoal, a diferença entre biogás, biometano e o gás natural. O gás natural, ele é um gás de origem fóssil. Ele é produzido aqui no Brasil majoritariamente junto com a produção de óleo. Os nossos campos são campos associados. Ele basicamente é composto por metano. O biogás, ele é resultado da decomposição de matéria orgânica, decomposição aeróbica da matéria orgânica, que gera um biogás e esse biogás já pode ser utilizado. Algumas empresas já utilizam diretamente o biogás para a geração de energia elétrica, por exemplo. E o biometano, ele nada mais é do que a purificação desse biogás. Porque o biogás, quando ele é produzido, ele é produzido com algumas impurezas. Então, para você utilizar em alguns processos especificamente, por exemplo, utilizar em caminhões, em substituição de diesel, você precisa purificar esse biogás, que vai virar o biometano, que basicamente vai ser composto por metano. Então, ele é equivalente ao gás natural. O biometano, você pode dizer que ele é equivalente ao gás natural. O gás natural de origem fóssil, o biometano é um gás renovável produzido a partir da matéria orgânica. Olha, eu tinha uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas já vai engatar bem com essa só posição que você colocou aí no final. Você diria, então, que o biometano seria uma fonte de energia mais limpa ainda, que o gás natural seria uma fonte relativamente limpa de energia? Não exatamente porque o processo de extração dela também tem os seus pontos de atenção aí, né? Mas o biometano, então, seria talvez uma fonte mais limpa? Sim, totalmente. O biometano é uma fonte totalmente limpa e renovável, né? Basicamente, o que você faz é capturar o metano que seria jogado para a atmosfera quando dá decomposição dessa matéria orgânica. Então, na verdade, você, ao produzir o biometano, você está evitando com que esse biometano vá parar na atmosfera. O gás natural, ele é o combustível mais limpo dos fósseis, né? Ele é o que emite menos, é o que dá menos emissões. Mas, em comparação com o biometano, o biometano é um combustível muito mais limpo e renovável, né? Porque você utiliza a matéria orgânica para gerar e você evita que esse metano da matéria orgânica seja jogado na atmosfera no processo de decomposição. Que legal, não? Ótimo. Acho que agora já situou todo mundo um pouquinho. A gente já pode ir direto para a pergunta do projeto. Explica para a gente o que é o projeto Cidades Sustentáveis, que vocês estão envolvidos aí com a usina Cocal. Ah, muito legal. Esse projeto é o nosso xodó aqui da companhia. Esse projeto é um projeto que a gente desenvolve em parceria com a usina Cocal, né? É uma usina que está situada em Narandiba, aqui no interior paulista, próximo à divisa com o Paraná. Foi um projeto que começou com uma conversa entre a Gás Brasiliano e a Cocal para desenvolver esse projeto em conjunto. E por que em conjunto? Porque um necessita do outro para que esse projeto fique de pé, né? A Cocal, então, vai investir lá 130 milhões para a produção de biogás e biometano. Parte do biogás ela vai utilizar para a produção de energia, para o consumo próprio e venda ao sistema elétrico, né? E parte ela vai purificar para produzir o biometano e fornecer, então, para as indústrias, comércios e serviços que têm demanda por gás e que vai ser, então, distribuído por meio da nossa rede de gás natural. Então, a gente vai construir uma rede de distribuição de gás natural que vai conectar a usina, as cidades de Narandiba e Presidente Prudente e vai permitir, então, com que o biometano seja ofertado as indústrias, residências, comércios, veículos dessas duas cidades. É um projeto bem bacana. Quais são as outras utilizações, digamos assim, do biometano que não só é essa de distribuir energia para as cidades? Olha, o biometano, ele é totalmente intercambiável com o gás natural. Então, as utilizações são as mesmas, né? Você pode utilizar o biometano em frotas pesadas, caminhões, tratores, coletiveiras, em veículos leves, carros. Da mesma forma que você abastece com o gás natural num posto de combustível que dispõe de gás natural, você pode abastecer com o biometano, se o biometano estiver disponível nesse posto. Nas residências, você pode utilizar para coxão e aquecimento de água, da mesma forma que o gás natural ou o GLP. O consumidor não tem que fazer nenhum tipo de investimento para partir para o biometano? Não. Para quem já utiliza gás natural, não. Se o consumidor utiliza um outro energético, como óleo combustível, sim. Aí ele precisa converter os seus equipamentos para gás. Não é direto. Quem utiliza, por exemplo, uma residência que utiliza GLP, precisa fazer uma conversão do seu fogão, do seu aquecedor de água para gás natural ou biometano, né? Que é o mesmo. E explica para a gente, assim, qual é o maior desafio que vocês têm nesse projeto de geração? Digamos que é uma nova energia, né? Porque ela ainda não é tão utilizada no Brasil. O desafio é convencer o consumidor? O desafio está mais na logística brasileira? Onde estão os gargalos aí? Olha, assim, o investimento na produção de biometano no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos, né? Eu acho que a gente vai passar por uma onda de fortes investimentos em biometano. E aí a gente tem, talvez, hoje, assim, algum desafio em termos de logística, né? Porque os centros de produção, eles são espalhados, né? Você, por exemplo, a produção de biometano nas usinas aqui no interior de São Paulo, né? Você tem diversas usinas espalhadas ao longo do interior de São Paulo. E aí você precisa fazer com que esse biometano chegue de cada uma das usinas ao mercado consumidor. Então, há um desafio de logística que, se não for por rede de distribuição de gás, né? Por rede, por gás encanado, vai ter que ser feito por caminhão, né? Com o GNC ou o GNL, né? Que é a tecnologia que você comprime o gás ou transforma esse gás em líquido para poder levar com o caminhão até o centro de consumo. Então, ainda é preciso estruturar toda essa logística, seja ela com o GNC, GNL ou infraestrutura de gás natural que possa coletar esse biometano das diversas fontes produtoras para levar ao centro consumidor. E as fontes produtoras, elas podem, inclusive, ter uma nova fonte de receita também, né? Com o biometano. Sim, isso também é muito interessante, né? Veja o caso das usinas, por exemplo, né? O biometano produzido a partir da vinhaça, a vinhaça é um subproduto da produção do açúcar etanol, né? Hoje, o que acontece com a vinhaça? As usinas jogam a vinhaça no canavial como... para adubar o solo, né? Como fertilizante. Só que essa vinhaça, utilizada dessa forma, ela libera todo esse metano para a atmosfera, o que é também um problema ambiental das usinas. Então, com a produção do biogás biometano, você consegue extrair esse metano da vinhaça. A vinhaça, o que resta dessa produção, continua sendo utilizado como fertilizante, o que é positivo. Você remedia um problema ambiental que as usinas têm. E, ao comercializar esse biometano, a usina, então, passa a ter uma nova fonte de renda. Então, você consegue rentabilizar ainda mais o agronegócio como um todo, né? Com essa fonte de renda adicional que você consegue extrair do biometano. Que interessante. E mais uma dúvida. A nova lei do gás natural, que está muito em discussão agora, ela vai ajudar o setor bastante? Qual é a visão de vocês, assim, que estão aí na ponta? Olha, eu acho que ela vai mudar bastante o mercado de gás no Brasil, né? A lei, basicamente, ela mexe com o sistema de transporte e infraestruturas essenciais, né? Essas são as maiores mudanças trazidas pela lei. Na verdade, é propiciar um livre acesso ao sistema de transporte, às infraestruturas essenciais de escoamento, processamento, para que o gás possa chegar aos consumidores, ou para que outros produtores possam colocar gás no sistema e aí comercializar. E, com isso, você passa a ter uma competição na oferta de gás de diversos produtores e espera-se com isso que o custo da molécula caia para o mercado final. Então, nesse sentido, vai trazer bastante mudança, sim. O mercado, a gente espera que o mercado livre, ele floresça, né? O mercado de gás natural floresça, o mercado livre floresça e, com isso, surgem novas oportunidades. E aí, então, é uma janela de oportunidade também para quem pretende investir na produção de biometano, né? Você aproveitar essa abertura do mercado e passar, então, a ofertar esse biometano que você tem disponível no mercado livre de gás, né? Utilizando-se das infraestruturas de distribuição para fazer com que esse biometano chegue ao mercado consumidor. É um momento bastante interessante de entrar nesse mercado. E também, o nosso país, ele está... Não sei se ele acostumou pela abundância de água, mas a gente usa muita energia provinda dos recursos hídricos, né? E estamos utilizando, aos pouquinhos, cada vez mais o gás, mas não é tão normal como os Estados Unidos ou os países europeus, países frios, que utilizam muito do gás. Por que você acha que a gente ainda não é tão forte em gás ou está começando só agora, demorou tanto para engatar? É muito difícil a gente comparar o mercado brasileiro com o mercado americano e europeu, né? Já são mercados centenários de gás e que a estrutura de mercado é muito diferente e por ser regiões de clima frio, a demanda energética é muito maior também. E, de fato, o Brasil sempre teve uma disponibilidade muito grande de fontes de energia hídrica, né? E a gente explorou por muito tempo as hidroelétricas como base do nosso sistema. Mas é sabido também que os potenciais hidroelétricos no Brasil estão acabando, né? As últimas usinas foram a fio d'água, o que não garante uma geração de energia o ano todo. Então, assim, o sistema brasileiro vai ter que passar a se complementar com outras fontes de energia. Também há um aumento da participação das eólicas e solares no sistema brasileiro, mas que também gera uma intermitência. Então, assim, o gás natural, para o nosso sistema, ele entra como uma fonte para você normalizar a oferta e demanda, né? Ele dá garantia de suprimento. Então, a gente aqui no Brasil tem utilizado muito as usinas termoelétricas a gás para suprir demandas pontuais quando as hidroelétricas, eólicas e solares não conseguem suprir. Então, ele entra como um backup do sistema. Há uma discussão muito grande, até nesse momento da discussão do projeto da lei do gás, sobre térmicas na base, né? Que seriam térmicas que ficam despachadas o tempo inteiro, né? Mas isso ainda é algo que não está muito bem definido no Brasil. A gente ainda está discutindo isso, mas majoritariamente hoje as nossas térmicas são despachadas quando há necessidade. Então, por isso a gente utiliza muito menos o gás natural do que outros países, né? Legal. Legal, Alex. Eu tinha um monte de pergunta mais para fazer para você, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a você pelo seu tempo, pela sua dedicação e pelas respostas claras, que eu acho que foi bem fácil da gente conseguir entender um pouquinho mais esse mercado, e vai ser cada vez mais importante para a indústria como um todo, para o agronegócio, sem dúvida. Queria agradecer a Gás Brasiliano também, que você deu o seu tempo aí para a gente te ouvir um pouquinho mais. E deixar o espaço aí aberto um minutinho para você ficar à vontade de falar da empresa e falar dos projetos. Bem, Carol, muito obrigado. É muito importante para a gente ter esse espaço, né, aqui com vocês no JTA, porque são assuntos de grande relevância que a gente tem para colocar. A gente acredita muito no potencial do biometano aqui para o interior de São Paulo, especialmente, pela grande concentração de usinas que a gente tem aqui. A gente acha que o futuro aqui, pelo menos do interior, né, o interior do Brasil, está no biometano, acho que tem um potencial enorme a ser explorado. E a gente está começando a ver uma onda de investimentos nesse setor. Eu acho que a gente está num momento muito bacana, assim, de observar o que vai acontecer com o biometano aqui no interior do país. Então, acho que o recado que eu queria passar é esse, a Gás Brasiliano tem focado muito nesse mercado, tem atuado em parceria com as usinas, tem atuado em parceria com outras empresas ligadas ao agronegócio e à produção de biogás e biometano. Acho que a gente vai ter boas novidades aí nos próximos anos. Maravilha. Alex, muito obrigada e ótimos negócios para vocês. Muito obrigado. Obrigado.